Então, é uma satisfação estar aqui falando para vocês, porque acho que o maior desafio da ciência e da pesquisa é tu conseguir explicar o que tu está fazendo para pessoas que não estão dentro do teu meio. Como dizem, às vezes, alguns pesquisadores, quando tu conseguir explicar para tua avó o que tu faz, tu realmente vai estar dominando e tu está, então, maduro para poder escrever e pensar a respeito do que tu está fazendo. Eu vou falar hoje sobre estimulação cerebral, não invasiva, mas, enfim, questionar se isso vai ser uma nova onda que vai substituir os comprimidos. Mas, antes disso, só vou contextualizar um pouco a minha situação aqui. Esses são os 20 anos da minha carreira, eu comecei em 93, na faculdade de medicina, fiz aqui o mestrado, o doutorado e agora estou nesse pós-doutorado aqui em Boston. Então, foi um slide rápido. Esse foi o meu mestrado, que eu defendi lá em Porto Alegre, que eu estudei as respostas autonômicas e involuntárias dos pacientes com Parkinson, de que maneira isso é diferente do Parkinson versus controles. Em Barcelona, realmente foi o grande momento, porque eu fiquei dois anos no front, realmente desbravando uma máquina que havia naquela época de estimulação da via da dor. Esse é o doutor Val Soleil, eu queria também aqui destacar o papel dele, mas foi realmente uma fase que muita gente está passando agora, que é a fase do front, a fase de enviar o projeto, de ser o PI e realmente tocar, que isso demora um ano, dois anos. Eu vim mais, como um pós-doc, então eu vim mais na parte da escrita, de escrever coisas, com dados já coletados. Mas, sob supervisão do doutor Fregni, que depois é o meu orientador aqui. E esse foi meu doutorado, então, foi na doença de Parkinson também, como é que é a via da dor de esses pacientes, porque 40% deles tem um tipo de dor inexplicável, que não se consegue encontrar lesão. Então, estimulando através do laser e registrando no scalpo, nós podemos, então, quantificar a via da dor e ver de onde é que vem essa tal da dor do Parkinson. Então, esse foi o artigo da minha tese. Eu voltei para o Porto Alegre e fiquei ali, o meu tímido coração, fiquei no hospital de clínicas, porque eu, enfim, um concurso como contratado, discutindo doenças da minha área, eu faço a eletroneormiografia, que é um exame do segundo neurônio, ou seja, o trabalho longe do cérebro, um dos motivos que eu vim para Boston é voltar para o cérebro, porque eu trabalho com nervos e músculos, mas e também desempenhando um trabalho na pós-graduação como orientador e várias atividades acadêmicas, até que surgiu essa possibilidade com o Felipe Fregni, que foi esse aceite, então, de um pós-doutorado e com o subsídio da CAPES. Eu agradeço também, aproveito aqui para agradecer a CAPES, vários agradecimentos hoje. Então, é claro que isso acabou com o meu sossego, porque mais uma vez eu estaria saindo. Eu fiquei dois anos em Barcelona e fiquei também um ano viajando, assim, backpacker, então, era o meu, mais um tempo fora, a gente cansa, né? Acho que isso é interessante, depois vai ser falado isso, quando voltar para o Brasil, a Lu vai falar sobre isso, eu acho que é interessante eu já pincelar algumas coisas nesse sentido. E esse é o laboratório de neuromodulação do professor Felipe Fregni, que é um brasileiro ilustre, que tem a minha idade, eu vou dizer que idade eu tenho, 38 anos, acho que até ele é mais jovem, e que tem um dos sete ou oito professores brasileiros em Harvard. Ele desenvolveu a sua unidade aqui, que é de neuromodulação, que vocês estão vendo aqui, são estímulos cerebrais não invasivos para tentar alterar algumas respostas que nós temos. Aqui está o Felipe Fregni em um dos meetings, eu também agradeço a presença dos membros da equipe, levantem as mãos, os colegas da equipe, ali do professor Fregni. E qual é a base, o princípio desse tratamento, muito posto em prática pelo Fregni e pelo Leone, que foi o seu grande tutor, depois eles se separaram, é de que muitas vezes o problema não é os distúrbios neurológicos, as lesões cerebrais que nós temos, mas sim na fase de adaptação a uma lesão, ou um distúrbio cerebral. Então aqui, Neurological Disorders are not simply the direct result of an initial insult, but also represent the consequences of plastic changes. Aí vem a questão da plasticidade cerebral, que ela é muito mais acusada nas crianças, ela é muito mais plástica, ou seja, a capacidade de mudar, mas é que o adulto também pode mudar a sua plasticidade. Exemplo, aprendizado. Ler cinco vezes o mesmo artigo, nós mudamos a plasticidade do nosso cérebro, é claro que não no mesmo ritmo de uma criança. Mas esse foi, que aprende três línguas sem nenhum problema, mas essa é a base do que a neuromodulação ou estimulação cerebral não invasiva faz, é tentar mudar essa adaptação, que depois de uma lesão cerebral ou de um super uso, exemplo, músicos muitas vezes têm distúrbios de movimento porque eles tocam muito. Então o cérebro se adapta, ele sofre uma plasticidade, essa plasticidade pode ser compensatória e benéfica, como nós queremos que seja, nos casos, por exemplo, de um AVC, de um derrame, isso é considerado adaptativo, ou pode ser uma adaptação, uma mudança após uma lesão disfuncional, ou seja, que o próprio processo de recuperação gera um distúrbio, nós chamamos isso de uma resposta mal adaptativa. Esse é um exemplo de uma doença muito clássica dentro da neurologia, que é a dor regional complexa, em que existe então uma desorganização cerebral que promove mudanças físicas. E foi um dos estudos célebres que descobriu isso, foi o estudo do May Hoffner, que eu tive prazer de conhecer também na época de Barcelona, em que ele viu que o córtex, ou seja, a camada mais superficial do nosso cérebro, ele está maior nesses pacientes, contralateral àquele braço. Então isso foi um grande descobrimento, isso também foi descoberto através da estimulação magnética, mas a neuroimagem nos ajudou muito a provar que existe essa mudança plástica exacerbada. E não é só na dor regional complexa, a depressão é um exemplo, o Alzheimer, o cérebro também se desorganiza de uma forma equivocada, no Parkinson o próprio derrame, muitas vezes a recuperação é pior do que a lesão, agora está muito forte essa questão do transtorno de estresse pós-traumático, especialmente nos Estados Unidos, com os soldados que estão retornando do Iraque, ou seja, eles voltam com traumas e o cérebro nunca mais vai ser o mesmo. Epilepsia também é justamente um córtex, uma camada cortical que está hiperativa, gerando convulsões clínicas visíveis. E aqui eu mostro o caso dessa surfista que teve seu braço cortado por um tubarão e que sofreu uma dor incoercível, porque justamente porque ela perdeu o braço, o cérebro dela ao se adaptar a essa nova condição de não ter braço, gerou uma dor intratável, ou seja, uma resposta mal adaptativa desse cérebro que depois foi tratada conforme a gente vê aqui que ela está, assim, feliz. E as duas grandes métodos de estimular o cérebro de forma não invasiva, ou seja, sem furar, sem fazer nenhum tipo de cirurgia, são essas duas siglas aqui que eu vou falar para vocês. O RTMS, que é a Estimulação Magnética Repetitiva, em que se coloca um estimulador, que se coloca manualmente, em que existe um pulso, é bem assim, eu vou mostrar um vídeo aqui, e também o TDCS, que é uma técnica muito mais prática do ponto de vista operacional, o paciente pode levar o aparelho para a sua própria casa, custa 300 dólares, isso aqui custa 200 mil dólares. Então, isso vem sendo um dos grandes métodos mais explorados, porque realmente ele pode fazer parte da nossa realidade. Então, TMS é magnético, e o TDCS é elétrico. É claro que esse magnético aqui vai virar elétrico, mas, do ponto de vista didático, eu acho importante colocar assim, um é magnético, Estimulo Magnético, sobre o scalpo, e o outro é elétrico. E a primeira pessoa que publicou um artigo sobre isso foi esse cidadão aqui, o Barker, que eu tive prazer, essa foto eu tirei em 2005, no Congresso de Neurofisiologia, depois dessa descoberta, ele virou um showman agora, ele vai para os congressos e atira pratos com o Estimulador Magnético, ele já não publica há algum tempo. Mas ele publicou, é verdade, ele publicou esse artigo, que foi um artigo seminal em 85, postulando então que é possível estimular o cérebro sem ser agressivo, sem colocar, fazer furos no scalpo. E isso se tornou uma prática bastante, de bastante uso em todo o mundo, aqui eu destaco o John Rothwell, na Queen's Square, o Felipe Fregni, o meu chefe em Barcelona também fazia muito, aqui o Dr. Pascoal Leone, quando visitou, ali estou eu, e continua aqui o Barker. Então, isso vem sendo muito estimulado. Esses artigos são importantes, que foram escritos pelo Mark Hallett, do NIH, que são revisões em revistas de alto impacto, sobre o método, que vem sendo explorado desde então. Mas a explosão em termos de prática clínica foi quando a psiquiatria comparou o ECT, que é o tratamento de eletroconvulsoterapia para depressão, que não responde a nada, versus essa estimulação magnética. E viram que além de ser igualmente eficaz, era mais barato, porque não precisava ir para o bloco e anestesiar, como ocorre nos pacientes deprimidos que precisam fazer o ECT. Então, é aí que despertou o interesse comercial, ou do ponto de vista prático, deste método, TMS. Até agora eu não falei do TDCS, que é o elétrico. Aqui eu vou mostrar um vídeo, só para vocês entenderem, para não ficar uma coisa muito abstrata. Então, esse é o vídeo do tratamento depressão. Dependendo da doença, a região cerebral é diferente. Pode ser o lobo frontal, pode ser o lobo pré-frontal, a parte pré-frontal. Aí aqui tu vê o movimento, porque aqui está estimulando o córtex motor da motricidade, que por sinal é um dos grandes alvos para várias doenças. A estimulação magnética ainda não conseguiu ser suficientemente focal para diferenciar o seu efeito. E aqui ele está programando a frequência de disparo, que ela pode ser de desde baixa frequência, 1 Hz, como até 20, 30 Hz. Quanto mais tu aumenta, mais risco de convulsão, embora isso seja muito raro na prática. Mas agora ele vai apertar um botão. E vocês vão ver então o estímulo repetido. O vídeo sempre parece que demora mais quando a gente está... Enfim. Tá? Esses são os pulsos. É simplesmente isso. Não existe nenhum efeito adverso maior. E o TDCS, eu trouxe ele aqui, na minha mochila aqui, por isso que eu... O TDCS é esse pequeno aparelho, que de repente pode passar, e que a gente coloca esses eletrodos, cada um de uma polaridade, um é um ano, do outro é o cátodo, ou seja, o positivo e negativo. Eu não vou... Isso aqui porque eu vou demorar muito. Mas se coloca naquela maquininha e se prende aqui. Certo? E o tratamento, em geral, ele dura 20 minutos. E os protocolos, na sua maioria, fazem de 2 a 5 dias. Então, realmente, é algo... Em termos de adesão, é bastante interessante, porque as pílulas, muitas vezes, nós vamos tomar por meses. E 3 vezes ao dia é complicado. Eu também vou passar aqui... Acho que eu estou vendendo as coisas, não. Esse livro aqui é da Lídia. Não, é da Fulvia. Sorry, não peguem. Esse é um livro que foi escrito pelo grupo do Fregni, de São Paulo, com vários colaboradores, sobre essas práticas. Então, vocês irem vendo. Então, esse é o TDCS que está rolando. Vocês viram que é bem prático, muito mais do que aquela coisa horrível ali da estimulação magnética. E que pode ser realmente aplicado. Existe uma ideia. Não foi aprovado ainda pelo FDA, porque isso ainda leva tempo, mas o TMS já foi. Estimulação magnética. E aqui, através desses dois eletrodos que a gente coloca, a gente troca de região, dependendo do que a gente quer. Se a gente quer excitar o nosso cérebro, um lado ou outro, ou inibir o outro lado. Então, aqui vocês vejam várias montagens, dependendo do que se quer. Isso não é novo. Isso tem 200 anos. Esse é o sobrinho do Galvani, que inventou o voo, a estimulação galvânica, que ele tratava com estimulação elétrica, recém-desenvolvida na Itália, para pacientes com melancolia. O título do paper dele é Melancolia, de 1804. Mas isso perdeu muita força pelo estigma de estimular um cérebro e também pelo advento dos comprimidos. Então, isso ficou de lado e foi reeditado nesses últimos anos. Com esses dois papers. O primeiro do grupo italiano, que realmente detectou que o cérebro, ao sofrer essa ação, ele realmente muda em termos de excitabilidade. E o outro do Dr. Nietzsche, que foi a pessoa com que o Felipe Freguen, aqui em Boston, foi para a Alemanha para ver, para realmente acreditar, porque ele não acreditava. Diga uma coisinha daquele tamanho que vocês estão vendo aí. Por favor, eu preciso dele. que muita gente talvez esteja querendo usar. Porque depois eu vou mostrar para vocês que existem estudos sobre cognição, ou seja, um efeito como se fosse a ritalina. Existe essa comparação. Mas foi ele que provou, através desse gráfico aqui, vocês viram que tem aquele movimento da mão toda vez que eu estimulo, né? Aquilo me dá um potencial. E ele viu que depois que eu estimulo o TDCS, esse potencial, que era para estar aqui, ele fica super maior, e aí ele dura até 150 minutos o efeito dessa excitação, depois que tu estimula. Ele estimulou só aqui. E aí ele foi medindo isso aqui de 10 em 10 minutos. E vocês veem que quando ele estimulou o CHAM, que a gente é o placebo, que é um estímulo de mentirinha, em seguida até aumentou um pouco, ou seja, o efeito placebo sempre excita um pouco, mas depois ele voltou para o baseline. Mas aqui ele ficou, ou seja, provando realmente que existe um efeito ativo, não é um placebo. É uma das outras críticas a essa fase aqui. O TDCS das cavernas era muito do placebo, do induzir por autossugestão. Mas aqui, a primeira vez de uma forma científica, foi determinado então que a estabilidade do cérebro é modificada por essa maquininha. Mais recentemente, o Tim Wagner aqui do MIT, junto com o Fregni também, eles quantificaram isso do ponto de vista de imagem, que a gente sempre gosta mais de imagem, né? A gente entende melhor do que gráficos. Então, foi feito um mapeamento e que mostra então essa polaridade do cérebro após a aplicação desta máquina. Mas para que servem essas técnicas? Eu fiz aqui desenhinho, imagens bonitas e tal, mas o que vão usar isso daí? É o que a gente chama de medicina translacional. Não pode ficar só no laboratório, tem que sair. Então, existem revisões de duas utilidades dessas máquinas. A primeira é de diagnóstico e pesquisa. Isso está bem determinado. Por quê? Ambos métodos me dizem se o meu cérebro está excitado ou hipo-excitado. Ele me dá um bom parâmetro objetivo dessa excitabilidade. Isso é muito interessante para haver efeito de tratamento e para saber como e onde tratar. Porque eu preciso saber qual dos meus cérebros que está hipo-excitado para eu poder dar uma estimulação inibitória ou excitatória. Então, essas duas, mais o TMS, eles são extremamente úteis conforme essas meta-análises aqui. Agora, tratamento, e aí vem a medicina translacional, ou seja, como é que nós vamos usar isso daí? Na medicina existe uma hierarquia de grau de estudos. Quanto mais para cima aqui, os ensaios clínicos randomizados, aumenta a acurácia, aumenta a certeza daquilo que tu conclui. Sendo que as meta-análises são o resumo de todos esses Randomized Control Trials. Então, nós vamos falar disso agora. Eu vou mostrar para vocês alguns estudos principais, para mais ou menos cada um desses métodos, para realmente, não adianta a gente achar. Isso tem que ser demonstrado. Aqui vocês veem um gráfico interessante do número de publicações do TDCS, que vem aumentando, começou em mais ou menos em 98, aquele estudo do italiano, versus o TMS. Vocês veem, então, que existe um crescente. Como comparação, eu usei o tratamento do infarto. Veja que o tratamento do infarto, existem, desde 78, que foi quando começou os ensaios clínicos para infarto, existem 1.013 artigos no PubMed. Isso dá uma média de 29 artigos por ano. Pois o TMS e o TDCS, vejam que explosão, 589 e 91, ou seja, 21 por ano, sendo que começou em 85. E o TDCS ainda está crescendo. E para várias indicações. Sendo que no último ano, pessoal, isso aqui é a média desde 78 e 85. Foram publicados 166 ensaios clínicos de TMS e 51. Veja que a média do infarto, enfim, está competido, porque existe um interesse. A intenção desse slide é mostrar que existe realmente um interesse e uma dedicação de vários pesquisadores para tentar esclarecer para que servem esses equipamentos. Aqui o artigo muito importante do Lancet, do Pascual Leone, com depressão, TBS, que conforme eu disse, é a única doença aprovada pelo FDA, onde existiu um efeito por duas semanas após uma aplicação em 10 sessões. Ou seja, o paciente não tomou mais nada, só fez a estimulação e ficou duas semanas bem. Aqui uma meta-análise comparando, então, os vários estudos já feitos sobre depressão. Aqui também aproveito para falar do Dr. Paulo Bode, que é um brasileiro da Mackenzie, que é um psicólogo que trabalha com isso, que é um dos colaboradores do Fregni. Respondendo um pouco a pergunta inicial, existe um estudo comparativo entre TMS e fluxetina para depressão nos pacientes com Parkinson e houve também um igual efeito. Utilizando o TMS, a gente usa um estímulo de mentirinha, que o paciente parece, é igual, é idêntico, só que ele não sabe que ali não tem estimulação magnética. Então, isso se chama XAM. Isso foi feito com XAM versus TMS versus ativo versus fluxetina e deu resultado igual. E a gente sabe que para tomar um medicamento, muitas vezes é difícil e com vários efeitos adversos. Os efeitos adversos do TMS são praticamente negligenciáveis. Aqui para a esquizofrenia, que é outra patologia bastante refratária aos fármacos, ainda mais que os fármacos geram problemas. O uso crônico dos antipsicóticos gera uma série de distúrbios de movimento. E aqui existe uma meta-análise, onde tudo que fica desse lado é protetor. Tudo que cruza aqui não serve. Então, existe bastante evidência, conforme esses gráficos de meta-análise, de que também seja útil. Craving, são fissuras, que é outra forma do nosso cérebro estar desorganizado para cigarro, para drogas e para comida. Isso tem sido testado e realmente tem diminuído. Aqui vocês veem essa foto aqui, divertida? Vocês conseguem ver? McDonald's esperando ali. Enfim. Todos os estudos do grupo do Fregni, que têm demonstrado, então, respostas comportamentais bastante cientificamente validadas. Uma outra sacada, que foi do Felipe, foi com relação ao AVC, que é o derrame cerebral. Ele se deu conta, através do TBS, que quando tem uma lesão, por exemplo, nesse lado, vamos supor, tem uma lesão aqui, paralisei a minha mão. O meu problema é aqui. Só que ele descobriu, medindo a excitabilidade, de que o cérebro bom, ele fica extremamente excitável para tentar ajudar o cérebro que foi lesado. Só que nessa tentativa de ajudar, ele começa a mandar mensagens e acaba inibindo o cérebro que foi lesado. Então, a sacada do Felipe foi, além de estimular o lado em que foi, ou seja, com descargas repetitivas muito frequentes, que acima de um hertz é considerado excitatório, vamos inibir o lado são. E foi esse artigo que foi publicado no Stroke, onde existiu uma melhora considerável da recuperação física desses pacientes quando tu inibe o cérebro bom, que era um lado negligenciado, que ninguém dava bola para ele, todo mundo estava olhando para o cérebro da lesão. Então, esse foi um estudo que deu o colega Marcel. Ele fez uma meta-análise recentemente sobre o papel do TMS no Stroke e viu que realmente essa abordagem do hemisfério não afetado é bastante eficaz. Parkinson também tem meta-análise apontando para uma eficácia, conforme aqui alguns estudos não tão consistentes quanto outras doenças. E essa condição aqui muito interessante, que é a distonia do músico. Eu falei para vocês que o cérebro, se tem uma lesão, ele pode se reorganizar de forma anômala. Mas quando tu tem uma hiperuso, como essa pianista, ela está tocando e ela começa a ter contrações. Aqui está sendo utilizada em Barcelona a estimulação repetitiva, inibitória, a cada vez que ela fazia esse movimento anormal, que a impedia de tocar. Muitos músicos, cerca de 5% dos músicos, depois de muito tempo tocando, eles começam a ter essa contração e eles perdem emprego, simplesmente, porque eles não conseguem mais tocar. Isso ocorre muito com guitarristas, mostrei uma foto ali, mas com pianistas também. Então, isso pode ser utilizado, conforme esse estudo também feito pelo grupo do Pascoal Leone do Fregni, e que, comprovando, então, essa eficácia. Na epilepsia, por motivos óbvios, convulsão significa um córtex superestimulado. Então, isso foi inibido, e a gente vê o XAN e o TMS ativo, veja como diminuiu a frequência de crises, de forma significativa. Para a dor, existem três estratégias dessas estimulações magnéticas, e foram revisadas recentemente nessa revisão do Felipe no Lancet, e que é um dos grandes focos de atenção do grupo atual, aqui em Boston. Sendo que fibromiologia, que é uma doença extremamente refratária, a gente conhece, talvez vocês conheçam as mulheres, talvez, porque é uma doença que é 98% em mulheres, em que não respondem a nada. E aqui a gente vê também o gráfico da escala visual analógica de dor, ou seja, de 0 a 10, como o TMS, que foi publicado na Brain, foi melhor do que o placebo. Estamos chegando ao final. Ultimamente tem se abordado muito a questão de tu destreinar o teu cérebro, ou treiná-lo a se comportar melhor, através de estratégias. Exemplo, o sujeito está com uma dor intratável na mão, ele bota a mão boa no espelho, num espelho, e ele olha as duas mãos como se fossem as duas mãos, mas na verdade é uma mão. Então, através de algum treinamento, ele começa a fazer com que o cérebro dele pare de doer, porque ele passa a aprender a não doer, porque dor não deixa de ser um aprendizado. Então, isso foi um editorial que saiu no Neurology, porque foi publicado um artigo nessa revista, comprovando que apenas o treinamento pode melhorar a dor nos pacientes com dor regional complexa, que é aquela mão que apareceu anômala. Pois, aproveitando isso, o grupo de Barcelona, juntamente com o Felipe, eles, nos pacientes com compressão medular, que são paraplégicos, se colocou aqui um espelho com pernas caminhando, um vídeo de outra pessoa, em que o paciente via a sua perna caminhando, e aqui parecia que era ele mesmo. Ele olhava para o espelho e viu que o espelho está aqui, esse é ele, e esse é o vídeo. Então, ele tem a exata sensação de que ele está caminhando mesmo, ou seja, ele está enganando o cérebro dele. E o que isso foi feito, se botou o TDCS junto, para ver se isso tinha um efeito cinétrico. E aqui se viu que as duas técnicas conjuntas, ou seja, ilusão visual, que é aquela das pernas, mais o TDCS, eles têm um efeito muito maior sobre a dor que esses pacientes têm pelo cérebro dele, que está desorganizado, do que as outras... Aqui, claro, ele fez e o efeito vai caindo. Com o tempo, o efeito cai. Ou seja, teria que ser reaplicado, mas o estudo foi nesses moldes. E a grande pergunta, a ética desse aparelhinho, porque agora se viu que isso aumenta a memória, o desempenho em outros tipos de linguagem, e essa revisão nos fala isso, e os estudos, esse estudo aqui do Felipe também, viu que tu estimulando o córtex pré-frontal, tu aumenta a tua memória de trabalho, e aquela memória, quando alguém te diz o telefone, 9, 2, 2, 2, 3, aí tu fica aquela memória, e depois tu esquece. Aquela memória chama memória de trabalho. Essa memória é aumentada com o TDCS, ou seja, tu pode repetir mais números por mais tempo, se tu usa essa técnica. Isso foi confirmado por uma série de outros estudos, ou seja, melhora, assim, a cognição. Isso vem dando margem a esse tipo de discussão, que é chamada neurologia cosmética, que é tu tratar pessoas normais, para melhorá-las. Como faz um atleta para uma maratona, para uma olimpíada? Isso é ético ou não? Usar isso, por exemplo, em crianças? Aqui está um TDCS, quando ela está fazendo aqui um exercício de pensamento. Isso eu deixo em aberto, acho que nós não vamos esgotar esse assunto, mas só para ver que todo método novo ele traz consigo questões éticas intrínsecas, que é o chamado uso e o mau uso de uma técnica. Então, não é uma coisa que é uma grande maravilha, mas nos dá uma série de insights sobre o que se pode fazer para vários pacientes. Para o futuro, está se explorando essa técnica para mexer na pressão arterial em pacientes refratados, porque a gente sabe que no ambulatório de hipertensão lá de Porto Alegre, menos de 30%, a Marina sabe. Não, o nosso ambulatório é 45%. 45% dos pacientes que realmente controlam a sua pressão. Elas estão no ambulatório de hipertensão, tomam medicamento, mas na hora de ver, levam um aparelhinho para casa para ver se controla a pressão, menos de 45%. Ou seja, porque eles não tomam direito ou porque, sei lá, algum motivo. Então, está se vendo o uso, e esse é um paper do Felipe muito interessante também com o grupo italiano sobre o uso disso na pressão arterial. Eu estou, no momento, fazendo, junto com o Marcel, uma meta-análise, tentando comprovar se realmente esse método altera, não só a pressão, mas outras manifestações do sistema nervoso autonômico, vegetativo. E aqui um outro paper também do Felipe sobre o uso disso em dores abdominais, porque as dores promovem alterações cerebrais. As alterações cerebrais, às vezes, são mais nocivas do que o próprio pâncreas, que dói. Então, isso está sendo postulado e existem algumas linhas de pesquisa nessa área para tentar ver se isso realmente é eficaz em outros tipos de dor, que não só a dor neuropática, como aquelas dores que eu mostrei. Então, as conclusões de que esses métodos que se chama estimulação cerebral não invasiva, que é o TDCS e o TMS, são práticos, seguros e promissores e com amplo respaldo na literatura, que é o ponto de partida de tudo. A gente não pode achar, a gente tem que ter algum tipo de formalidade em termos de comprovação científica. O TMS, muito mais para diagnóstico, porque do ponto de vista de tratamento, ele não é prático, teria que ir para o hospital para fazer. Então, ele serve mais para diagnóstico, para ver se o cérebro está excitável ou não, para saber como tratar. E o TDCS, muito mais para tratamento. Ambos são utilizados na pesquisa, porque eles mexem com o cérebro, eles modulam o cérebro, por isso, neuromodulação. E estudos adicionais são necessários para saber quanto tempo de aplicação, em que lugar, que intensidade, qual é a duração, por quantos dias e tal. Isso tudo está muito, um grande ponto de interrogação, por isso que aqueles estudos estão sendo feitos em grande quantidade. eu queria, então, agradecer à equipe do Laboratório de Neuromodulação, em especial ao Felipe Fregni, por essa oportunidade, acho que é um brasileiro que a gente tem que conhecer. E aqui as pessoas, algumas estão aqui, já se apresentaram. Mas a principal homenagem eu queria fazer ao meu pai. Ele com a camisa de Harvard aqui, em 1974, eu estou aqui. Esse é meu outro irmão, a minha mãe, Maria Elisa, e o pai com a camisa de Harvard, nós visitamos hoje onde ele morava, na Parque Drive 203, e aqui ele hoje, com seus netos, meus sobrinhos maravilhosos, e que está aqui hoje depois de 40 anos, 38, não, eu tenho 38, e pela primeira vez em Boston. Chegou ontem, então eu queria prestar essa homenagem e agradecer a todos vocês por estarem aqui. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti